Bom dia, Pai de Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra em 1ª Texta da Licença 4, versículo 13 ao 18, que vai dizer Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos retristessais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não percederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém. Estudo sobre escatologia. Qual é o significado de escatologia? Escatos, última, posterior, final. Logia, tratado, estudo, doutrina, conhecimento. Então, escatologia é a doutrina das últimas coisas. E o que trata? Ele estuda a ressurreição, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a vinda do Senhor Jesus, o milênio, a ressurreição dos mortos e o juízo final. A escatologia vai estudar todas as profecias, desde Gênesis 3,15 até Apocalipse. Tudo que fala sobre o grande dia do Senhor. A cada 30 versículos no Novo Testamento, um fala acerca da volta do Senhor Jesus. Somente quatro cartas não falam a respeito da volta do Senhor Jesus. Gálatas, Filemón, segunda e terceira epístola de João. Em 1 Pedro 3,15, Pedro lhes escreve para nós responder com ansiedão a todos que pedirem a razão da esperança que há em nós, sabendo responder. E existem três formas, três tipos de escolas que estudam a interpretação das escrituras, da escatologia. Existe a forma histórica que vê que tudo já aconteceu, todas as profecias já se cumpriu. E essa escola se chama Preterista. Tudo já se cumpriu no ano de 70, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. No começo de Mateus 24, o sermão escatológico, o Senhor Jesus fala sobre o templo. Os discípulos falam sobre o templo e o Senhor Jesus fala, não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja derrubado. E isso aconteceu no ano de 70 e essa escola entende que tudo já se cumpriu. A segunda história, a historicista, entende que a atual igreja equivale ao período da grande tribulação. Então nós já estamos na grande tribulação e vai por um longo tempo. Só depois da volta do Senhor Jesus é que tem um período de paz, um milênio. O segundo jeito de nós estudarmos a escatologia é de uma maneira simbólica, que tudo é simbolismo. A escola que estuda isso é idealista. Não crê que a Bíblia indica qualquer cronologia, apenas grandes ideias. Então entende que tudo é grandes ideias que o Senhor Jesus está nos ensinando. E existe a terceira escola, que é a literal, que é a futurista, que vê todos os eventos proféticos em um período futuro da grande tribulação, da segunda vinda de Cristo e do milênio. Então, irmãos, existem essas formas de interpretação da escatologia. E dentro dessa interpretação existem outras quatro formas que falam do futurista. Existe o amilenismo, existe o pós-milenista, existe o pré-milenista e existe o dispensacionalista. E nós vamos estudar a escatologia pelo quarto método, a dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Então nós vamos ver no decorrer dessa semana a respeito do plano divino através dos séculos para a salvação. Nós vamos estudar as dispensações. E o que é dispensação? É o período de tempo que Deus trata com a humanidade. Então nós vamos ver no decorrer dessa semana as sete dispensações. A dispensação da inocência, da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação do patriarcal, a dispensação da lei, da graça e do milênio. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.